Vamos aqui apresentar o novo software da FireDarts O qual houve um melhoramento a nível de menus Podemos aqui escolher o jogo que nós temos O nosso software baseia-se ainda em 3 jogos Tem o 501 Cricket e FireBattle que é um jogo criado por nós Vamos aqui demonstrar a situação do 501 Um jogo de 10 rondas que vamos abrir em duplo-duplo Aqui temos o quadro de identificação do jogador Basta pôr o número de identificação e passar O jogador 2 vai fazer login também no quadro Já está O lado da seguinte, os jogadores estão lá atrás Eu vou começar a pegar machetas Agora passo à vez do jogador Basicamente é um desenho normal O jogador 2 já abriu o jogo Eu não consigo ver o jogo Mas acho que está bom Vamos passar agora a demonstração do Cricket Também 10 rondas A mesma situação dos jogadores balgados Vamos começar a jogar Vamos começar Aqui temos o botão que passa à vez do jogador O laser apaga O laser apaga O laser apaga Agora passa novamente O laser cedo Vamos chegar a bar Está lá Este é o campeão O campeão do Firearms O atual campeão do Firearms E único também E único Atual? E único E agora entrou o sem campeão Vou fazer uma demonstração Mas está o Tachic Pronto e agora vamos mostrar aqui um jogo que foi criado por um formato que é o Firebatter. O Firebatter é um jogo que baseia-se na capturação de casas. O jogador joga um contra o outro e ganha no final das 10 rodas quem obtiver mais casas. Ou quem conseguiu captar as casas todas. Ou quem conseguiu captar as casas todas e abrindo ao jogador a distância. Neste momento eu já tenho duas casas. Fiz um 18mm. Pronto. Pronto. Ideфot прямots de setas. Um keyboard. Um gostos deYN three. Então um laser… E agora a cabo de trás se quiserem filmar. a cabulação e o Arduino está aqui de trás tudo funciona ligado ao Arduino cabulação temos um moeder se quisermos conectar o jogo por moedas tudo isto liga um cabo USB a qualquer computador portátil ou desktop nós temos um desktop também para pesar, mas estamos aqui a trabalhar no laptop, apenas basta conectar este alvo que está aqui que tem conexão com o Arduino com uma cabulação enorme por trás e que basta depois sair para o USB e podemos ter um alvo de setas em nossa casa com uma arma de café um campeonato de torneio de setas ou algo assim parecido basicamente é esse o nosso projeto foi transformar um alvo de setas numa máquina num alvo que se possa jogar com um portátil e qualquer pessoa possa ter em casa o software neste momento tem esta configuração mas estamos sempre a fazer constantes updates e atualizações do mesmo o que vai fazendo sempre alterações para que fique melhor num futuro uma evolução bastante renovável não apre… não 視 ainda